Olá, eu sou a professora Luciana, da disciplina de Evolução. A aula 1, a primeira aula, trata sobre as teorias evolutivas. Então, nós vamos ver a evolução da ciência e a evolução. Como o pensamento evolutivo evoluiu, desde as ideias de Lamarck, passando pela teoria sintética da evolução, e terminando também com algumas novas tecnologias, trouxeram alguns desafios para a teoria sintética da evolução. A evolução é uma disciplina que é multidisciplinar. Então, por isso que vocês veem sempre ao final do curso, porque ela engloba várias, ela necessita do conhecimento de várias outras disciplinas. Então, ela é capaz de unir áreas tão dispares quanto paleontologia, ecologia, genética, fisiologia, que aparentemente parecem disciplinas tão diferentes, todas elas podem ser conectadas pela natureza do pensamento evolutivo. A teoria, é bom a gente frisar, que apesar de a gente chamar de teoria evolutiva, teoria em ciências biológicas não significa meramente uma hipótese. Pode ser, tanto quanto pode não ser. Teoria científica tem uma outra definição, não é uma mera hipótese, então é uma proposição do que é sustentado como sendo as leis gerais, princípios ou causas de algo conhecido ou observado. Como uma teoria científica, ela é facilmente, então, separada de outras áreas não científicas, como, por exemplo, a teologia e a lógica. Já, então, a teoria da evolução passou de tamanha, o seu suporte científico, passou a deixar de ser apenas uma teoria científica para se tornar um paradigma evolutivo. O que seria, então, um paradigma evolutivo? A união de várias hipóteses altamente testadas e ajustadas segundo as observações e as pesquisas realizadas. Então, eu friso novamente, nós nos referimos como teoria evolutiva, não simplesmente como uma mera hipótese, e sim como um conjunto de pensamento que explica algo muito maior, que une diferentes disciplinas. Como podemos, então, definir evolução? O que é evolução? É o entendimento dos processos e padrões de mudança ao longo do tempo. Essa mudança ao longo do tempo implica em mudança ao longo das gerações. Mudança no quê? Pode ser mudança em frequências gênicas, mudanças em comportamento, mudanças na fisiologia. Então, esse termo, mudança, muda de uma geração para outra, envolve não só frequências gênicas, mas pode ser morfologia, pode ser comportamento, está tudo englobado. Outro aspecto importante que precisamos ressaltar sobre a evolução é que ela ocorre sempre ao nível populacional. Nunca um indivíduo evolui. O indivíduo pode até ter uma característica adaptativa particular, mas se essa característica não passar, não aumentar em frequência na população, não haverá evolução. Então, sempre evolução no nível, tratamos evolução no nível de populações, não no nível de indivíduos. A adaptação podemos tratar no nível de indivíduos, mas evolução, a mudança, temos que tratar no nível de população. Quando foi formulada, então, primeiramente, o primeiro naturalista que desenvolveu um pensamento evolutivo foi Lamarck. Ele foi, então, contra as ideias de Aristóteles e Platão que foram adotadas para a teologia cristã, que ressaltava que as espécies eram fixas no tempo, ou seja, não havia mudança no tempo entre todos os organismos. Então, o primeiro naturalista, aí, contra essas ideias de fixismo das espécies, foi Jean-Baptiste Lamarck. Então, Jean-Baptiste Lamarck foi um naturalista francês, o primeiro naturalista a tratar da ideia de que, não, os organismos não são fixos ao longo do tempo, ocorrem mudanças nos organismos ao longo do tempo. Apesar da sua concepção ser errônea de como essa mudança aconteceria, ele teve uma importância muito significativa por ter sido o primeiro a ir contra o fixismo das espécies. Mas não conseguiu propor como uma teoria, um mecanismo de como essa mudança poderia acontecer. Então, ele publicou, a sua obra mais importante foi a filosofia zoológica, em 1809, e o que tinha na filosofia zoológica. Quais os aspectos que tratavam na filosofia zoológica? Ocorria mudança sempre, esses organismos mudavam ao longo do tempo, então, indo contra o fixismo das espécies. Porém, essa mudança, segundo Lamarck, ia sempre de uma forma mais simples para uma forma complexa. E nós não sabemos que o pensamento, a teoria evolutiva atual, não é a evolução, não se trata de uma forma mais simples para uma forma mais complexa. Ele também adotou ideias, já da época, da herança dos caracteres adquiridos, e a lei do uso e desuso. Então, apesar de atribuírem a Lamarck a herança dos caracteres adquiridos, a lei do uso e desuso, essas ideias não eram próprias dele. Já eram ideias em voga na época, que ele utilizou para tentar explicar como que ocorreria a mudança dos organismos ao longo do tempo. Então, a herança dos caracteres adquiridos, se o ambiente forçaria diretamente uma mudança, naquela mesma geração, esse organismo mudaria, alteraria a sua morfologia para o ambiente em alteração, fazendo então com que ele conseguisse utilizar melhor o recurso disponível naquele momento, e esse caráter então seria passado para os seus descendentes. Nessa mudança, então, que o ambiente forçou diretamente o indivíduo a mudar, segundo Lamarck, alguns órgãos eram mais utilizados do que outros, configurando então a lei do uso e desuso. Segundo Lamarck também, não existe extinção. Pela teologia cristã também não existe extinção, porque tudo foi criado pela mente de uma divindade, e se foi criado por uma divindade, é perfeito então não se admitir extinção. Lamarck também, na sua preposição contra o fixismo das espécies, dizia que não havia extinção. Aí aquelas formas que só eram registradas em fósseis, ele dizia que essas formas estavam por aí, que simplesmente ainda não as encontramos. Ou então era uma forma passada que mudou para uma forma presente, atual. Então os indivíduos iam mudando infinitamente a sua forma ao longo do tempo, isso segundo Lamarck. Pela figura, vocês podem ver, que ilustra sempre o trabalho de Lamarck, como exemplo seria o pescoço da girafa. Novamente friso que essa ideia, esse exemplo do pescoço da girafa, não era de Lamarck, mas é como se ilustra o pensamento de evolução trazido por Lamarck. Então tinha girafas com o pescoço mais alto, outra com o pescoço mais curto. As com os pescoços mais altos conseguiam atingir um alimento que não estava disponível, mais ao alto, do que as girafas com o pescoço mais curto. Então isso forçava, naquela mesma geração, com que o pescoço da girafa aumentasse. Então o que estaria em uso seria a girafa com o pescoço mais alto e em desuso a girafa com o pescoço mais curto. E toda a prole dessa girafa que teve seu pescoço alongado naquela geração traria a mesma característica do parental, a herança dos caracteres adquiridos. Bom, mas foi então em 1859 que Charles Robert Darwin trouxe um mecanismo que explicasse melhor como essa mudança acontecia. E esse mecanismo ele chamou de seleção natural. O Darwin não foi sozinho que concebeu a teoria da seleção natural. Ele fez uma viagem muito grande pelo mundo, principalmente pela costa sul-americana, mas também foi para a Oceania, algumas ilhas entre o continente africano e a América do Sul. Isso trouxe vários insights durante a viagem que Darwin fez para a proposição da teoria da seleção natural. Mas vale ressaltar que outro naturalista mais jovem, o Wallace, Alfred Russel Wallace, propôs, independentemente de Darwin, com uma viagem de expedição de organismos muito menor, muito mais modesta do que Darwin fez, mas ele também chegou ao mesmo princípio de como explicar como os organismos podem mudar ao longo do tempo. Ele não chamou de seleção natural, quem chamou de seleção natural foi o Darwin, mas eles desenvolveram o mesmo mecanismo para explicar a mudança ao longo do tempo, independentemente. Então, Darwin levou as suas ideias para a Academia Britânica de Ciência, levou junto o trabalho de Wallace, mas quem ficou mais conhecido com a proposição da teoria da seleção natural foi o Darwin. Isso deve ter acontecido porque o Darwin arcou com as consequências das críticas à sua teoria da seleção natural, enquanto Wallace não fez. O Darwin também teve outras edições, a sua principal obra, que é a origem das espécies, por seleção natural. Essa é a obra mais importante das ciências biológicas, não só das ciências biológicas. Dentre todas as obras que tiveram algum significado de mudança do pensamento humano, essa obra de Darwin, publicada em 1859, é uma das mais importantes, ainda assim fora das ciências biológicas. O que trazia então a proposição de Darwin da origem das espécies? Tinha duas ideias principais. Primeiro, todos os organismos descenderam com modificação de um ancestral comum. Aquilo que Lamarck não colocava, ele nunca colocou essa relação ancestral descendente. Darwin já colocou, todos então os organismos evoluíram de um ancestral comum, através dessas modificações. E como que se dariam essas modificações? Essas modificações se dariam pelo, o que ele chamou de seleção natural. Então, a cada geração, alguns organismos eram mais adaptados do que outros. E esses organismos mais adaptados do que outros, com relação a uma certa característica, eram aqueles que estavam tendo uma sobrevivência maior e, consequentemente, estavam deixando maior número de descendentes do que aquela forma menos adaptada, ou seja, com valor adaptativo, então, mais baixo. Então, sempre a cada geração ia sendo representada em maior proporção de indivíduos que possuíam aquela característica que melhor adaptava o organismo ao seu ambiente. Então, aqui está mostrando uma figura que é a única ilustração do livro de Darwin, da origem das espécies, de como ele pensava a evolução, como os ramos de uma árvore, mostrando aquilo que Lamarck não admitia, a ancestralidade comum de todos os organismos. Obviamente, que ele sofreu várias críticas, claro que dentro da sociedade como um todo, por ir contra a teologia cristã, de mudança ao longo do tempo, de admitir que alguns organismos eram extintos, mas também dentro das ciências biológicas, a teoria da seleção natural também sofreu várias críticas. Uma das críticas, inclusive até hoje, para aqueles que ainda, as pessoas que não creem, mas não é uma questão de crença, teoria científica, você não crê. Uma crítica, então, à teoria da seleção natural de Darwin seria o registro fóssil, que geralmente as formas intermediárias não estão sendo representadas. Não quer dizer que não houve a transição de uma forma para a outra, simplesmente, ela não ficou no registro fóssil. Nós sabemos que existem vários fatores que têm que ocorrer para que um determinado organismo fique no registro fóssil. Então, o registro fóssil sempre vai ter lacuna. São raros os táxis, os organismos que têm um registro fóssil completo. Mas isso não quer dizer que a transição não ocorreu. Ela apenas não foi registrada ou se foi, ainda não encontramos. Outra crítica com relação à teoria da seleção natural de Darwin, isso feita pelos naturalistas, era se a seleção natural sempre leva a um aumento da proporção de um determinado caráter, ou seja, aquele que é o mais adaptado, então, o que aconteceria é que a população se homogeneizaria, ela ficaria padrão, todos, então, sempre vai acrescendo, aumentando aquele caráter de geração a geração, porque é aquele caráter que confere o melhor valor adaptativo para aquele organismo, como que poderia continuar acontecendo a mudança? Essa era uma crítica bastante razoável, porque para que ocorra a mudança, essa mudança tem que vir de uma variação pré-existente, mas a seleção natural estaria afunilando essa variação, e essa foi uma crítica, então, que Darwin não conseguiu responder. Por que ele não conseguiu responder? Porque não existia, à época ainda, o entendimento da hereditariedade, qual seria a forma que continuaria, mesmo em face de uma força tal qual, homogenizadora, tal qual a seleção natural, como que essa mudança ainda poderia continuar acontecendo? Como se não tinha ideia ainda total da hereditariedade, o Darwin não soube explicar. E ele voltou, então, para as ideias de Lamarck, da herança dos caracteres adquiridos, para explicar. Então, a mudança, o ambiente forçava a mudança, essa mudança ia até para as gêmulas, que ele dizia que se localizava lá nos órgãos reprodutores, e aí passava para a próxima geração. Então, até uma ironia. Como ele não conseguia, não tinha entendimento da hereditariedade, ele usou as ideias que Lamarck já havia usado e, obviamente, também foi bastante criticado, que foi a herança dos caracteres adquiridos. Até dizem que o livro do Darwin, A Origem das Espécies por Seleção Natural, é a única obra que piorou de uma edição para outra. Geralmente, as obras vão evoluindo, melhoram de uma edição para outra. obra de Darwin, não, porque não tinha, na época, o conhecimento sobre a hereditariedade. Mas, então, a partir da década de 30, até perto dos anos 50, foi-se tendo conhecimento sobre a hereditariedade e a evolução de muitas áreas também das ciências biológicas, é que permitiu explicar aquilo que Darwin não conseguiu explicar. Então, a esse conjunto, a esse período, teve vários idealizadores que contribuíram, então, para formular uma teoria evolutiva mais ampla, para conseguir, conseguiu explicar aquilo que Darwin não conseguiu. Essa teoria, então, é chamada de teoria sintética da evolução ou a síntese moderna da evolução, apesar de não ser tão moderna, como eu falei, foi da década de 30 até mais ou menos 1950, que essa teoria foi sendo proposta por diferentes idealizadores, cada um contribuindo um pouquinho para a proposição dessa teoria. Quais são, então, os principais aspectos da síntese moderna da evolução, também chamada teoria sintética da evolução, ou ainda neodarvinismo? Primeiro, ela conseguiu explicar aquela grande falha do Darwin que não conseguiu explicar a origem da variação. A redescoberta dos trabalhos de Mendel, mais um pouco avançado, ainda mais para frente, porque os próprios mendelianos não entenderam muito bem o trabalho de Mendel, precisou passar alguns anos ainda para que aquele conhecimento fosse assimilado de maneira correta, que mostrou que a origem da variação seria a mutação. E também, no caso dos organismos de reprodução sexuada, a recombinação e a singamia, a união de gametas na hora de formar o zigoto, esses fatores sempre trariam fontes de variabilidade genética na população, mesmo que a seleção natural estivesse favorecendo um único tipo. Então, foi a partir só da redescoberta dos trabalhos de Mendel que conseguiu explicar aquilo que Darwin não conseguiu. Outra característica da síntese moderna, as alterações das frequências gênicas ao longo do tempo se devem não apenas por seleção natural. Seleção natural, sim, é uma força evolutiva, um processo evolutivo importante na mudança das frequências gênicas ao longo do tempo. Mas também existem fatores estocásticos como, por exemplo, a deriva genética aleatória, o fluxo gênico, a mutação também e a migração. O fluxo gênico ou migração também trariam variantes para as frequências alélicas ao longo da geração. Essas variantes genéticas adaptativas apresentam pequenos efeitos fenotípicos individuais. Então, a mudança, segundo a síntese moderna, ela é lenta e gradual ao longo do processo evolutivo. A diversificação das espécies ocorre por um processo chamado de especiação. Então, a especiação seria a origem, a gênese de novas espécies. Através, que seria fortalecida, seria o processo desencadeador, seria o isolamento reprodutivo. Quando essas populações se tornaram separadas reprodutivamente umas das outras, elas podem, então, acumular diferenças que podem levar, inclusive, com que elas não mais se reconheçam como uma única espécie. Esses processos, esses processos evolutivos foram continuados, se elevarmos esses processos evolutivos para taxons por um tempo suficientemente grande, nós podemos entender que esses mesmos processos também poderiam dar origem aos taxons superiores. Não só, a mudança levando à diversificação de espécies, mas também pelos mesmos processos entenderíamos a evolução de taxons superiores ao nível específico. Então, esses slides agora tratam de alguns idealizadores do neodarvinismo. Então, tudo começou com a proposição do Teorema de Hardwenberg, que será uma outra aula dessa disciplina. É uma revisão do que vocês já viram lá em Genética Geral, acho que uma das últimas aulas de Genética Geral foi o Equilíbrio de Hardwenberg. Então, o desenvolvimento da ciência moderna começou com isso, com a proposição do Teorema de Hardwenberg. Outra coincidência científica, como Darwin e Wallace propuseram independentemente a teoria da seleção natural, Hard, um matemático inglês, Weinberg, um obstetra alemão, também propuseram no mesmo ano o Teorema de Hardwenberg. O Teorema de Hardwenberg, como vocês já viram em Genética Geral e veremos também na segunda aula de Evolução, ele não admite qualquer processo evolutivo, não tem evolução acontecendo para que as populações estejam em equilíbrio de Hardwenberg, para que as populações tenham suas frequências gênicas e genotípicas constantes ao longo do tempo. Então, Fischer e Haldani propuseram duas obras bastante importantes que acrescentaram alguns processos evolutivos ao Teorema de Hardwenberg. O Fischer acrescentou a Teoria da Seleção Natural, como que ela poderia, a Seleção Natural poderia alterar as frequências gênicas e genotípicas ao longo do tempo. Uma obra mais completa ainda de processos evolutivos que poderiam alterar as frequências gênicas foi aquela desenvolvida e publicada por Sir Wright, um americano, que ele colocou, então, além da Seleção Natural, alterando o que seria esperado pelo equilíbrio de Hardwenberg, também a endogamia e também o fluxo gênico e a mutação. Se nós pudéssemos destacar quais seriam os dois principais idealizadores do neodarvinismo, podemos destacar Teodosius Dobzhansky e Ernst Mayer. Como eu falei para vocês, a teoria sintética foi proposta por vários idealizadores, mas esses poderiam ser os principais. Dobzhansky estudando a variabilidade genética, a distribuição da variabilidade genética nas populações naturais, e o Mayer, o Dobzhansky um geneticista, e o Mayer, um zoolólogo, observando as variações morfológicas geográficas, sendo bastante responsável pela teoria da especiação. um daqueles tópicos da síntese moderna que seria a gênese de novas espécies. Bom, então, outros pesquisadores também foram aplicando essa teoria, todo esse conhecimento que tinha uma base genética bastante forte, mas em outras áreas. O Simpson, por exemplo, foi bastante responsável por aplicar a teoria na paleontologia. O Huxley foi um pesquisador inglês que concebeu também quase todas as propostas da teoria sintética na Inglaterra. O Bernard Hansch, que foi um pesquisador alemão, também com a sua obra da evolução acima do nível de espécie, também foi importante para divulgar o neodarvinismo. E o Stebbins, mostrando que os mesmos processos evolutivos que na maioria das vezes foram descritos nas obras anteriores para animais, também poderiam se aplicar às plantas. Contudo, novas, desde a proposição da teoria sintética da evolução do neodarvinismo, novas tecnologias vieram e acabaram desafiando alguns aspectos da síntese moderna. Como, por exemplo, a descoberta da estrutura do DNA para o Watson e Crick e também outras técnicas que propiciaram primeiramente o sequenciamento de proteínas, a sequência, a estrutura primária das proteínas, a sequência de aminoácidos de uma proteína e mais tarde o sequenciamento do DNA. Então, quando vieram esses estudos, foi observado que havia um polimorfismo muito maior do que quando, em proteína ou no DNA, do que quando se estava analisando apenas caracteres morfológicos. Então, para explicar a evolução de moléculas, e friso que é a evolução molecular, que é diferente da evolução morfológica, foi proposto a teoria neutralista da evolução. Ou seja, todas aquelas mudanças moleculares que eram fixadas nas populações eram, em sua maioria, neutras antes do que adaptativas. Então, segundo a teoria da seleção natural, se uma mudança era fixada na população, isso, se considerarmos a morfologia, era porque aquela forma era a melhor para aquele organismo, naquele ambiente, naquele momento. Segundo a teoria neutralista, não, essas mudanças, a fixação dessas mudanças em moléculas se daria principalmente por um evento estocástico, um evento aleatório, tal qual a deriva genética. Então, para a teoria neutralista, o evento evolutivo mais importante na fixação da mudança não seria a seleção natural e sim a deriva genética aleatória. Como que eles descobriram, então, como que foi proposto a teoria neutralista para a evolução molecular? Quando se observou um relógio molecular, que é isso, uma constância na taxa de mudança de moléculas ao longo do tempo, ao longo das gerações. Um processo, mudança constante ao longo do tempo, poderia se dar, tem cara, tem todas as características, de um evento aleatório, e não de um evento direcional tal qual a seleção natural. Por exemplo, para as espécies que divergiram há 500 milhões de anos atrás, para a gente conseguir admitir que aquela taxa constante de evolução em molécula, por exemplo, da hemoglobina, que é o gráfico que está exposto aqui no slide, se desse por seleção natural, teríamos que admitir um ambiente constante em 500 milhões de anos, enquanto que nós sabemos que esse ambiente mudou em 500 milhões de anos, mudaria muito. Então, para explicar o relógio molecular, a taxa constante de mudança ao longo do tempo, a deriva genética aleatória, um processo estocástico aleatório, seria melhor para explicar o relógio molecular do que a seleção natural. Lembrando, então, que a evolução molecular é diferente da evolução morfológica. E também lembrando que os neutralistas, mesmo para a teoria da evolução molecular, não descartam a seleção natural, porque a maioria das mudanças que ocorreriam segundo, inclusive, os neutralistas, seriam eliminadas por seleção natural, porque elas seriam deletérias aos organismos. Mas, o que é diferente dos selecionistas, na proposição da teoria do neutralismo, é que com o que se fixa na população, segundo os neutralistas, se fixou na população, aquela mudança não trazia nenhuma vantagem nem uma desvantagem para o organismo. Uma mudança era neutra, segundo os selecionistas, mesmo aqueles que aplicam a seleção natural também para a evolução molecular, se houve a mudança é porque ela era adaptativa. Bom, mas todo aquele polimorfismo que se via, que se observou a partir do sequenciamento de proteína e de DNA, não pode ser explicado somente por seleção natural. Não é toda aquela mudança que é adaptativa. Segundo os neutralistas, a maioria dessas mudanças então seriam neutras, nem favorecendo, nem desfavorecendo os organismos no seu ambiente. Essa figura então traz um fóssil chamado de um fóssil vivo, um tubarão. Por que ele é chamado de um fóssil vivo? Porque ele não mudou muito em morfologia desde o seu ancestral comum lá de 300 milhões de anos. A sua forma não houve muita alteração. Então, por isso que ele é chamado de um fóssil vivo. Ele ocupa o continente, as áreas do litoral do continente australiano e também ali na Tasmânia tem a representação então da distribuição desse animal ali no slide. Ele não mudou em nada a sua forma, desde praticamente nada na sua morfologia, desde o seu ancestral fóssil. desde que nós compartilhamos, nós humanos, compartilhamos um ancestral comum, passou mais, que seria lá um ancestral dos cordados, passaram-se vários milhares de anos, mais de 300 milhões de anos atrás. No entanto, esse tubarão não mudou na sua forma e nós, desde que tivemos um ancestral comum com esse tubarão, lá na radiação dos cordados, mudamos em muito a nossa forma. de ancestrais do tipo peixe, anfíbios, répteis, várias formas de mamíferos até chegar na nossa forma. Então, com relação à mudança na morfologia, nós somos bastante distintos desse tubarão, que não teve quase mudança de um ancestral comum e nós tivemos várias etapas morfológicas, várias diferenças morfológicas nesse mesmo período de tempo. Agora, com relação à evolução, as taxas de mudança na hemoglobina, nós temos a mesma que esse tubarão. As nossas taxas de mudança de aminoácidos na hemoglobina são as mesmas. Eu quero frisar para vocês a diferença entre a evolução morfológica, que não se dá, não é aleatória, ela se daria, então, por um processo mais direcional tal qual a seleção natural, e a evolução de moléculas, que nós temos, apesar de ter mudado tanto na morfologia e esse animal não tem mudado nada na sua morfologia, desde que compartilhamos um ancestral comum, a taxa de evolução nessa molécula hemoglobina é a mesma para nós e para esse tubarão. Bom, essa era a aula sobre as teorias evolutivas, a próxima aula, então, será uma revisão sobre o equilíbrio de Hardweinberg. Bom estudo! Legenda Adriana Zanotto